Oi gente! Você tá com vontade de comer uma receita que vai fazer você lembrar que você tá assim numa festa junina ou num dia bem friozinho ou até assistindo um filme? Então é bem a receita de hoje. Eu vou te ensinar amendoim doce que é de outro planeta, de tão gostoso que ele é. Olha só! A gente põe os ingredientes na panela, dá uma mexidinha e logo já fica pronto. Depois, né, é só torrar um pouquinho o amendoim e aí acabou a receita. Gente, é perfeito! É o melhor amendoim doce que você já fez ou que você já comeu na sua vida. De tão bom que ele é! E a receita, né, é bem do jeitinho que a gente gosta. A gente tem tudo em casa e ainda é super rápida, simples e fácil de fazer. Vamos aprender? É só a gente colocar aqui na panela meia xícara de água e aqui eu vou colocar uma xícara e um terço de amendoim cru e com pele. Pode ser assim graúdo, que nem esse que eu tô usando, ou então pode ser daquele mais miudinho. Eu coloquei assim, olha, uma xícara cheia e um terço você pega a xícara que você tem aí, divide em três e coloca só uma parte. Vou colocar também três quartos de xícara de açúcar refinado. Aí você pega uma xícara aí na tua casa e você divide ela em quatro partes e enche três partes com açúcar. Aí a gente vai colocar meia colherzinha de chá rasa de fermento em pó. O fermento ajuda da textura, né, que a gente precisa no amendoim, pra ele ter aquela aparência que a gente precisa. E uma colher de sopa rasa de achocolatado, chocolate em pó ou cacau. Eu prefiro o achocolatado, que ele fica com o sabor que todo mundo gosta. E o achocolatado, ou chocolate, ele é opcional. Se você não tiver, com esses ingredientes você já faz a receita. Porque a própria pelinha do amendoim já solta cor na nossa calda. Agora é só levar pro fogo. Aí é só a gente dar uma mexidinha. E aí a gente já liga o fogo. Eu tô ligando aqui no fogo alto. Agora é só a gente esperar ferver e não precisa ficar mexendo. Agora que começou a ferver, a gente vem aqui dar uma mexidinha, né, só pra misturar mesmo. E aí a gente vai fazer isso a cada 3 ou 4 minutinhos. Mexe e deixa fervendo. Enquanto o amendoim tá cozinhando, que tal você já deixar um super jóia aqui pra mim? E olha, se você tá sempre aqui me assistindo ou é a primeira vez e ainda não se inscreveu aqui no canal, já se inscreve e também ativa o sininho. E se vocês puderem, compartilha, porque essa receita, gente, é um escândalo. É super crocante, super gostoso. E os seus amigos e todo mundo que você conhece vão amar essa receita. Já passou 4 minutinhos, aí eu vou dar uma mexidinha. E vou largar aqui fervendo mais 4 minutinhos. Olha como ele já reduziu bastante. Viu? Olha só, com mais 4 minutinhos que ferveu, já ficou mais grossa a calda, tá vendo? Olha, quando ele tá assim, a gente agora começa a mexer até ele secar. E agora eu vou abaixar o fogo. É bem fácil e rapidinho de fazer, porque quando a gente vai mexendo assim, o açúcar vai cristalizando, né? E ele também vai ficando um pouquinho mais pesado, olha. E parece que vai grudar, mas assim que ele começar a secar, ele solta todinho. Olha, imediatamente ele já ficou assim, olha. Aí a gente mexe mais um pouco até secar e soltar. Viu que simples? Gente, isso aqui é uma delícia. E agora que ele já tá seco assim, olha, a gente pode mexer mais um pouquinho, porque aí esse açúcar aqui que tá solto, olha, tá vendo? Ele vai grudar todo no amendoim. Porque aí ele derrete de novo e gruda. Agora é só esperar derreter esse açúcar. Eu aumentei o fogo, né, pro açúcar começar a derreter. E olha, tá vendo como ele vai ficando? Aí conforme ele vai derretendo, a gente mexe, né, porque aí ele gruda de novo no amendoim. Aí aproveita todo esse açúcar que tinha soltado. Agora eu já vou desligar. Aí com o fogo desligado eu vou mexendo. Ó, aí ele já seca tudo de novo e já fica pronto. Olha, gente, tá prontinho. Agora a gente vai colocar numa vasilha ou então numa assadeira. Aqui eu coloquei numa vasilha de vidro, porque eu vou levar no micro-ondas. Mas se você quiser, pode levar no forno também. No cozimento que a gente fez aqui na panela, o amendoim ainda ficou cru por dentro. E agora a gente vai ter que levar ao forno pra que ele fique bem crocante. Então, você pode levar no micro-ondas ou no forno convencional. Eu aqui tô colocando no micro-ondas de um em um minuto. E a cada vez que passa um minuto, eu mexo e devolvo no micro-ondas. Eu vou colocar três vezes de um minuto. E aí ele vai ficar, gente, bem crocante, bem sequinho. Fica uma delícia. E como que a gente sabe que ele tá bom? A gente pega um, deixa esfriar um pouquinho e degusta. Aí se ele estiver bem crocante por dentro, é só parar de colocar no micro-ondas que já tá pronto. E no seu forno aí convencional, você vai fazer a mesma coisa. Você aquece o seu forno não muito forte, né? Uns 160 graus. E aí você coloca ali dentro. Aí passando uns cinco minutinhos, você dá uma mexida, deixa mais um pouquinho, mais uns cinco minutos, e aí degusta. Quando você for degustar, você tira todos do forno. E se ele já estiver bom, gente, aí é só correr pro abraço e comer tudo, porque é muito gostoso. Ficou prontinho. E olha só que crocante. Agora é só deixar esfriar bem e servir. Além das receitas que eu tenho aqui no canal, eu não sei se você sabe, mas eu também tenho uma escola online. E ali eu vendo, gente, um plano anual onde você pode assistir muitos cursos ao mesmo tempo. Tem cursos muito variados de brigadeiro gourmet, macarrão, bolos da vovó, docinhos, bem casados, ovos de páscoa. Olha, uma variedade imensa. E aí, se você estiver interessado, é só você comprar pelo meu site. É isamaramancio, cursosonline.com.br. E ainda você pode pagar pelo cartão ou pelo boleto. Agora é só comer essa gostosura. Já esfriou bem e tá bem crocante. Olha o barulhinho. Legal, né? Já vou pegar pra comer. Gente, sabe uma coisa viciante e que a gente não para de comer? É bem esse amendoim. E o que me encanta nessa receita é que, olha, depois de pronto, ele é perfeito. Olha só o barulhinho. Ouviu? Isso daqui, gente, foi feito há 24 horas e ele continua super crocante e olha, eu nem embalei nem nada. Ele tá em temperatura ambiente esse tempo todo e super joia. Ele dura um mês de embaladinho em saquinho, ou então em pote, ou em vidro, ou em lata. Isso daqui é um espetáculo. Que sacrifício! Gente, é demais, né? Perfeitos! Lindos! Crocantes e deliciosos! Ó! Muito, 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 muito gostoso! E o mais importante na hora de você embalar ou na hora de você guardar é que só pode guardar quando estiver super frio. E, gente, o que você quer saber é se ele é muito doce, né? Não, gente! Ele é perfeito! E olha, não vai deixar de fazer a receita se você não tiver o chocolate em pó que eu coloquei aqui, né? O achocolatado. Faz, gente! Mesmo sem o chocolate porque ele fica a mesma coisa de tão gostoso, de tão crocante. Gente do céu! É muito, muito bom mesmo! Me responde! Quem é que não gosta, né? Só se estiver louco da cabeça porque isso daqui é um espetáculo. Perfeito demais! Gente, sem exagero! Faz que vale a pena! E agora que você sabe que a receita é super rapidinha de fazer e super gostosa já vai correndo para a cozinha e faz essa belezura porque, olha, gente! Amendoim igual a esse eu nunca comi! Essa receita realmente é um espetáculo! Faz aí porque amendoim doce assim é tudo de bom!